Quinta-feira é dia de falar de esporte aqui dentro do TVC agora, é meus amigos. E hoje vocês irão conhecer uma fera dentro das quadras de areia. Sim, saiu de Três Lagoas, está brilhando, ó, a nível nacional e também a nível mundial. Estou falando de Arthur Mariano, confira. Com a bola toda! Com a bola toda! Apoio. Não vacile não, só construa bem longe da rede elétrica. Electro. Com a bola toda! Ele é um gigante. Com seus 2 metros e 6, Arthur Mariano é um fenômeno dentro da quadra de areia. Arthur é mais um Três Lagoense que vem se destacando nas competições de vôlei de areia. Tanto no cenário nacional, quanto internacional. Mas para falar deste fenômeno nas quadras de areia, é preciso voltar no tempo e relembrar quando o menino Arthur foi apresentado ao vôlei. Quem conta essa história é a amiga treinadora Ana Rita. Bom, o Arthur, ele iniciou no vôlei de quadra e praia aqui em Três Lagoas, na época com o professor da Lua. E no começo de 2014 ele foi para Campinas, para o Brasil Quirim, jogar o vôleibol de quadra. Em 2017 acabou esse projeto e ele sempre, antes, né, sempre nas férias ele estava presente com a gente, sempre que possível ele vinha, treinava com a gente, retornava para Campinas. No final de 2017 acabou o projeto. E em conversa com ele eu falei, está na hora de você retornar para o vôlei de praia. Porque o da Lua, ele sempre me falou, o Arthur, ele foi formatado para o vôlei de praia. Os técnicos dele de Campinas também falavam, por conta das largadinhas, o estilo de jogo dele, falavam que ele tinha todo o perfil da praia. Das quadras para areia. Foi aí que a estrela do Arthur brilhou ainda mais. Com várias vitórias nos campeonatos nacionais e com participações internacionais. Vitórias que levaram o Três Lagoense a mais desejada das competições, o Super Praia, que acontece nesta semana no Rio de Janeiro. Bom, o Super Praia, ele é uma competição onde faz a junção dos 20 melhores ranqueados do Brasil. Então tem a temporada, igual agora teve a temporada 2021, 2020-2021. E finalizou a semana passada a nona etapa. E após o encerramento da temporada, tem o Super Praia, que pega os melhores ranqueados e tem essa competição. O menino que saiu de casa aos 15 anos atrás de um sonho, hoje brilha nas competições. Enquanto isso, na casa dos Mariano, aqui em Três Lagoas, é pura torcida. Os pais nos convidam para conhecer a casa. Em toda a residência, é vôlei nos quatro cantos. Claro, com fotos e troféus do Arthur. O quarto do atleta está sempre pronto para receber o filho de volta. Os pais guardam todas as camisas do filho com muito orgulho. A torcida cativa é do seu Osmar e Dona Letícia. E por falar em mãe, sabe como é um coração de mãe? É uma mistura de emoções ao ver o filho competindo na TV. Olha, não é fácil não, viu? Eu e meu marido, a gente sofreu muito, ele também longe da gente. Mas ele foi em busca do sonho dele, né? Se Deus quiser, 2024 ele vai estar lá em Tóquio. A Dona Letícia segurou bem o choro, hein? Até confundiu a próxima Olimpíadas, que acontece em 2024, em Paris. Está perdoado, Dona Letícia? É muita emoção mesmo para uma mãe. Já com o seu Osmar, é vibração torcida, praticamente entra em quadra com o filho em dias de jogos. Sem dúvida, aqui em casa a gente acorda e dorme, voleibol, fala, como é todo dia, só que é voleibol. Praticamente o futebol ficamos do lado, né? Mas aqui é voleibol mesmo, 24 horas, é Arthur Futebol Clube. É como o seu Osmar disse, aqui na família Mariano é Arthur Voleibol Clube. Em dias de jogos, a família para, é feriado nacional, porque ficam assim, sentado em frente da TV, mandando aquela torcida. Além da torcida, sempre acontecem aquelas cobranças do pai treinador. Cara, olha, eu fico aqui na torcida, na expectativa, e ao mesmo tempo eu sou pai, ao mesmo tempo eu sou treinador, que eu fico olhando todos os lances dele para corrigir o próximo jogo, porque eu cobro muito, sabe? E se ele sabe disso, sabe? A gente fica notando tudo que ele, se ele fez certo, o que ele fez de errado, e para o próximo jogo a gente fazer as correções, tudo, ajudar lá. Porque ele tem uma comissão técnica grande lá, né? Que ajuda ele. Mas aí o pai tem o palpite ainda, né? Arthur Mariano é mais um filho ilustre de Três Lagos, que faz bonito no esporte. E o próprio atleta comenta como é bom representar essa terra nos campeonatos mundo afora. Fala galera da TVC e de Três Lagos, aqui quem fala é o Arthur. Sou atleta profissional de vôlei de praia, jogo há dois anos. Tô jogando o Super Praia essa semana, evento que reúne as 20 melhores duplas do Brasil, que prestigia o final da temporada, essa temporada que eu fiquei em segundo lugar no geral. Valeu galera, um abraço. É uma honra estar representando Três Lagos e Mato Grosso do Sul. Com a Bola Toda Com a Bola Toda Apoio Não vacile não, só construa bem longe da rede elétrica. Electro Com a Bola Toda 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 Com a Bola Toda